São muitos assuntos importantes, você é o nosso convidado. Pra começar, o plenário do Senado Federal impôs um novo revés ao governo Lula, logo na primeira votação do ano, e aprovou o fim da saída temporária de presos em datas comemorativas. Foram 62 votos favoráveis e apenas dois contrários. O texto retorna agora à Câmara dos Deputados, onde o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, sinalizou que pedirá licença do cargo pra assumir o seu mandato na Câmara e relatar a proposta. Foi ele, o relator do texto, em 2022, que avançou para o Senado e acabou aprovado. Em razão de alterações, esse projeto volta agora para a Câmara Federal. Vamos começar o nosso giro com José Maria Trindade, em Brasília, que naturalmente deve ter conversado com muitos parlamentares acerca dessa nova apreciação por parte dos deputados, né, Zé Maria? Especialmente no que tange a mudança do primeiro texto que foi aprovado, né? A permissão pra que esses detentos possam sair do cárcere para estudar e trabalhar. Primeiro, a sua avaliação sobre aprovação no Senado e também as projeções pra essa apreciação na Câmara. É, finalmente, depois de onze anos de debate, né, pressão externa. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui, nos acompanhando nos pingos, nos is. E, olha, isto é muito importante. Olha, finalmente, foi um processo de pressão de fora para dentro do Congresso Nacional. É uma situação que está acontecendo cada vez mais. Depois da participação popular através de pressão nos senadores com mídias sociais funcionando e comentários, aí a situação acaba se desenvolvendo melhor. Mas isso faz parte de um pacote de Rodrigo Pacheco que reapareceu numa nova tendência e não tão assim aliado do presidente Lula. Esta é uma realidade. De repente, o Pacheco entendeu que pode não ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, pode não ficar bem ao lado de Lula na disputa pelo governo de Minas Gerais. Mas o certo é que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, votou numa nova composição, num reposicionamento político. E aí, dentre os pontos de pauta e tal, está esse fim da saídinha ou restrição à saídinha, que ainda restam poucas possibilidades. É uma realidade, o mundo queria isso, o mundo brasileiro queria isso, né? É importante que se defina também o fim das progressões. Não é possível você ser condenado a dez anos e ver a redução aí, uma progressão de pena, indo para seis, para três anos. Isso humilha as vítimas e os familiares das vítimas. É preciso colocar ordem na execução penal, que é a parte da execução penal. Esta emenda, ela muda a lei de execuções penais. Foi um debate que foi iniciado exatamente na Câmara dos Deputados. O atual secretário de Segurança Pública foi o relator na Câmara dos Deputados, lutou bastante, conseguiu aprovar. E aí, esse projeto ficou dormindo nas gavetas dos senadores e agora sai. É natural que o derrite venha de novo na Câmara, assuma, e com um poder muito maior de convencimento e de profundidade, mostrar aos deputados que é preciso apressar, preciso votar rapidamente, ou com as mudanças incluídas no Senado ou não, ou com o fim total das saídinhas, mas o importante é que isso seja resolvido rapidamente. Há uma previsão de veto do presidente Lula, o que é muito estranho. Ele teria dito a assessores, alguém ouviu, de que ele vai vetar. Isso não é usual e não é ético. Como um poder pode interferir no outro poder? O Congresso Nacional tem o poder de votação. O presidente da República tem o poder de veto, mas o veto só é possível quando o projeto é aprovado. Depois de aprovado, é que o governo vai decidir se veta ou não. Não se pode antecipar as coisas. Então, assim, o importante é que o Senado deu um passo muito bom e agora a Câmara dos Deputados deve rapidamente concluir a votação. Pois é, se o presidente da República vetar, o Congresso também pode derrubar esse veto presidencial. Vamos chamar o Roberto Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Um dos assuntos mais importantes do dia, a aprovação desse projeto, que acaba com o benefício das saidinhas temporárias para detentos. Se um preso ganhasse o benefício em todas as cinco datas comemorativas, sete dias para cada data, ele ficaria trinta e cinco dias livre, solto. É preciso trazer quais reflexões sobre essa aprovação? Que recados foram dados, Mota? Mota, verifica se o seu áudio está liberado aí, por gentileza. Perdão, botava assim. Era o cachorro que estava imperativo aqui, eu tive que botar no mudo. Caniato, a primeira reflexão é que não se trata de um benefício, se trata de um absurdo. A gente precisa sempre usar as palavras corretas. Esse absurdo da saidinha foi derrubado no Senado por sessenta e dois votos a favor e dois contra. Parabéns ao Congresso Nacional. Não é todo dia que a gente pode dizer uma frase assim. Eu estou muito feliz, porque esse é o primeiro passo de uma longa caminhada. É importante que a gente diga, não é uma medida contra ninguém. É uma medida a favor das pessoas. Quem não quer ter a sua liberdade restringida de nenhuma forma, tem um bom caminho para isso. Não cometer nenhum crime. O cidadão de bem, o brasileiro que acorda todo dia cedo, sai de casa para trabalhar, às vezes com emprego fixo, às vezes trabalhando, fazendo bicos, trabalhando como camelô, lutando para sustentar a sua família, lutando para conseguir educar os seus filhos. Esse cidadão não precisa se ficar preocupado se vai ter ou não direito a saidinha, se vai ter ou não direito a progressão de regime, se vai ter ou não direito a visita íntima, porque ele não comete nenhum crime. Só quem tem razão para se preocupar com isso são aqueles que cometem crimes e muitas vezes aqueles cuja única atividade econômica é cometer crimes. São pessoas que já foram presas 10, 20, 30 ou até como um caso que aconteceu em Minas, 100 vezes. Já foram presos 100 vezes. O Brasil chegou num ponto em que ninguém aguenta mais. É preciso que a gente tome uma decisão moral. Ou nós continuamos caindo nessa conversa fiada de ressocialização do bandido como um pobre coitado que não teve oportunidade, ou como revolucionário que luta contra o sistema. Ou a gente diz, basta, não podem continuar a morrer 40 mil brasileiros assassinados todos os anos. Nos últimos 20 anos foram um milhão de brasileiros assassinados. Isso tem que acabar. Então, esse momento é um momento feliz. Esse projeto, na minha opinião, provavelmente vai ser vetado pelo governo. Só alguém que não acompanha de perto a situação de segurança pública do Brasil imagina que o governo vai deixar um projeto como esse passar. Porque a esquerda brasileira tem um histórico irrepreensível de defesa dos direitos dos bandidos. Provavelmente o veto do governo vai ser derrubado pelo Congresso e, a partir daí, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para, além de dar parabéns ao Congresso Nacional, dar os meus parabéns ao capitão, deputado e secretário de Segurança, Guilherme Derritte. Também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Placar de 62 votos favoráveis para a extinção desse benefício para os presos e dois favoráveis. Acabou mostrando que é uma pauta que une, né, parlamentares de centro, de direita e de esquerda. Quais são as projeções para apreciação na Câmara Federal, Beraldo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, tivemos dois senadores que votaram contra. Inclusive senadores do PT que votaram a favor, mas dois se destacaram. Um foi do PT de Sergipe e o outro do PSB, o Partido Socialista Brasileiro do Ceará. O ex-governador Cid Gomes, na visão deles, a saidinha é um benefício. A saidinha é importante instrumento para socializar o preso, esse pobre coitado, essa vítima da sociedade. Nós somos a sociedade, sociedade somos nós, nós somos os vilões. Afinal de contas, nós é que pressionamos para que o sistema de justiça coloque atrás das grades essas pessoas, essas vítimas. E temos agora que nos responsabilizar pela ressocialização. É assim que eles pensam. Então, quando a gente vê esse tipo de manifestação vindo de representantes da população, população que sofre com a violência, a gente claramente percebe que é alguma coisa errada. Só que é mais surpreendente do que isso, é a gente ver que o governo já tem um plano para ir contra a decisão do Senado Federal e ir contra a decisão do Congresso Nacional, porque, obviamente, ao voltar para a Câmara dos Deputados, sobretudo sob relatoria do hoje secretário Derrit, que deve se afastar para reassumir a sua função para a qual foi eleito o deputado federal, será o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. E, com isso, a gente tem expectativa de diminuir essa festa da saidinha. Mas o governo não quer diminuir. O governo já declarou antecipadamente que promoverá vetos, tudo orquestrado pelo ministro da Justiça, e que será, então, encaminhado para a decisão do presidente da República, tudo aí indicando que a decisão do Congresso não contará. O apelo da sociedade, o anseio da sociedade por um Brasil mais seguro, por um Brasil em que presos cumprem a prisão, cumprem a sua pena de prisão, na prisão, a gente não pode mais ter esse anseio porque o governo simplesmente é contra. Vai voltar para o Congresso, o Congresso deve derrubar o veto, e aí eu te pergunto, para que esse desgaste? Por que o governo anuncia antecipadamente que vetará artigos de uma lei que sequer foi aprovada de forma final e definitiva? Está acenando para alguém, não há outra justificativa. E para quem está acenando? A quem que interessa a manutenção das saidinhas? Qual é a lógica? Porque não há estudo técnico, não há estudo científico, não há comprovação de que a saidinha se presta a algum papel positivo à sociedade. Porque não tem que ser positivo para o preso, tem que ser positivo para a sociedade. Se houver uma demonstração que a saidinha promove um preso melhor, um preso que se regenera, vamos avaliar, mas não há nenhum caso comprovado. Isso não é verdade, mas o governo quer saber. O governo está sinalizando para alguém, não sinaliza para mim nem para você, está sinalizando para alguém que a gente desconhece. E eu vejo isso com muita preocupação, Caniato. Muito interessante esse ponto. A quem interessa esse anúncio de que o governo irá vetar, caso seja aprovado pela Câmara Federal? Deixa eu voltar com o José Maria Trindade, que acompanha os bastidores em Brasília. Zé, eu já li e escutei defesas de pessoas que tratam desses temas, que dizem em relação àquela emenda que foi sugerida pelo senador Sérgio Moro, que permite a saída desses detentos para estudos e trabalho. Que muitos criminosos, detentos, condenados, poderiam utilizar esse subterfúgio legal para continuar cometendo crimes ou realizando atividades para essas organizações do lado de fora da detenção. Qual seria a saída? Monitorar esses presos com tornozeleira? Tem outras tecnologias? Isso está no radar dos deputados? Porque o secretário de RIT conversou hoje com o Emílio Surita e a turma do Pânico dizendo justamente isso, que isso está no radar. Existe a possibilidade, muitos desses presos, caso saiam para estudar e trabalhar, talvez voltem a cometer crimes, né, Zé? Olha, Daniel, nós já fizemos aqui discussões acaloradas sobre essa situação. O que é a realidade nua do dia a dia e o que é a proposta da lei? Quando se faz, quando se elabora a lei, é tudo muito bonitinho, tudo funciona, mas na hora da prática, não. O poder público não tem condições, não tem boa vontade de fazer esse ideal monitoramento. Eu entendo que um preso, porque ele continua preso, apesar da saídinha, apesar do semiaberto, numa condição dessa, até para a proteção da sociedade, tinha que ser monitorado. Eu sempre cobrei isso aqui, né? É chegar na casa, dar umas incertas de horário, né? Chegar na casa onde ele anotou o endereço, bater na porta, quero falar com fulano. Se ele desobedeceu por algum motivo, se estiver bêbado, ingerido, não pode beber. Se ele não estiver em casa, imediatamente ele é caçado e levado diretamente para a cadeia e perde a condição, perderia a condição de uma outra saídinha, né? Porque aí era mau comportamento. Isso era o ideal, isso era o sentido da lei. Mas veja bem, o poder público brasileiro, o judiciário, não tem agentes nem para tomar conta nas cadeias, quanto mais para seguir preso em casa, para verificar se ele não foi para um boteco, se ele não foi para a zona boêmia, como diz a lei lá, que é um dos locais proibidos de frequência. Eles ficam soltos. E não é preciso nem saídinha, porque eu entendo que a saída para o trabalho, ela é diária, então ela é muito mais perigosa. Então é todo dia. Então já houve casos aqui em que o preso saía, praticava crimes e voltava. Voltava, ou seja, ele tinha um álibi perfeito. Estava preso. Estava na papuda. E dificultava a investigação. Até que pegaram ele em flagrante. Então essa é a história. Na letra ali da lei, na elaboração e nos discursos, dá tudo muito certinho e o ideal. que estivesse um grupo de pessoas especialistas, né? Agora, nesta lei, o que mais me agrada é a história do laudo criminalístico. Eu acho que a lei deveria, por exemplo, colocar como condição para soltar um criminoso, esse laudo. Não se pode admitir que mesmo tendo cumprido a pena, alguém saia, e isso existe, e todos ali ao soltar, têm a certeza de que ele vai praticar crimes. Isso que me provoca um debate profundo interno, como isso pode acontecer? E aí, não há o que fazer. Cumpriu a pena, solta, sabendo que ele vai voltar, que ele vai praticar crime. Então, entendo que a lei deveria ser modificada no sentido de exigir esse laudo. Mesmo cumprindo a pena, é preciso o laudo psiquiátrico, né? Eu não sei exatamente quantos, deveria ter uma comissão para analisar, que trata-se de uma situação séria, para saber se ele está pronto para voltar à sociedade. Não é sobre ele, sobre o direito individual dele, é sobre o direito da coletividade da sociedade. Então, é muito importante que isso aconteça. Vários países que recrudesceram, viram a criminalidade reduzir. Mota, os deputados agora vão se debruçar somente sobre a divergência dos textos, que é essa alteração à emenda do senador Sérgio Moro. O que é preciso considerar? Porque há um contingente que entende que trata-se de uma medida que aí sim ajudaria no processo de ressocialização. Um outro grupo entende que não. Na verdade, os criminosos, os apenados, utilizariam esse subterfúgio para cometer crimes do lado de fora. Reeducando os caninantes. É verdade. Peço desculpas. Respeito com os detentos. Exato, exato. Você vê, quando a gente parte do uso de uma palavra como essa, dá para perceber que esse debate tem um problema logo no início. Eu fiquei pensando, os criminosos, presos, vamos sempre usar a palavra criminosos antes de presos, porque senão dá a impressão que eles são presos por nenhuma razão. Os criminosos presos que estudam e trabalham terão direito a saídinha. Eu queria saber por quê. Eu queria saber o que uma coisa tem a ver com a outra. Se os criminosos estudam e trabalham, é porque eles já estão no regime semiaberto, correto? Então, eles passam o dia inteiro fora da prisão. Só vão à prisão para dormir. O que, para mim, já é uma coisa absurda. Como o Zé Maria concorda. O semiaberto é um absurdo. E aí, você vai dar para quem já usufrui desse absurdo um outro absurdo. Por quê? Qual é a justificativa moral para isso? Ô Mota, ô Mota, ô Mota, e existe um absurdo dentro do absurdo. Veja bem, o preso, quando vai para o semiaberto, e é um direito dele, a lei manda, ele tem o direito de trabalhar e voltar para um albergue. Agora, local onde não existe o albergue, o juiz determina que ele vá para casa. É exatamente isso. Porque ele não tem o albergue, então... É exatamente isso. Então, do meu ponto de vista, não há nenhuma justificativa lógica e moral. Sabe o que ficou com o cara, Caniato? Que alguém ficou com medo de, olha, se a gente vai aprovar essa medida aqui, vai parecer que nós somos muito durões. Vão chamar a gente de um monte de palavrão. Então, vamos colocar aqui uma coisinha para dar uma suavizada, para a gente mostrar que a gente sabe que preso também é gente. É óbvio que preso é gente. É óbvio que criminoso preso tem que ser tratado com dignidade e decência. Cristiano Beraldo lembrou ontem aqui com o dinheiro que foi gasto na refinaria, Abreu e Lima, 100 bilhões de reais. Nós dobraríamos o número de prisões no Brasil construindo tudo no padrão ONU, 80 mil reais por preso. Se isso não foi feito, é porque alguém achou que era melhor gastar esses 100 bilhões fazendo uma refinaria. Ou, eu lembrei, Beraldo, isso é quase o valor se você somar Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e Jogos Pan-Americanos, se eu somar tudo isso, aqueles estádios faraônicos, aquelas obras todas, dá 100 bilhões de reais. Então, e tem um outro ponto que é muito importante, que já foi levantado aqui. Não há possibilidade de se fazer nenhum tipo de monitoramento do preso quando ele está na rua, do preso que está na rua, do criminoso que deveria estar na cela, mas está na rua. Ele pode dizer, não, eu estou saindo para trabalhar e no caminho para o trabalho ele comete um crime. Na volta, ele comete outro crime. O criminoso, se ele não for flagrado no momento do cometimento do crime, ele comete uma quantidade absurda de crimes. Só num pequeno percentual dos casos é que ele é preso. Então, esse pessoal que brinca com esses conceitos vive no mundo da fantasia, anda em carro blindado, com motorista oficial, nunca foram assaltados, nunca tiveram um parente assaltado ou vítima de um crime pior. Para encerrar, o que muita gente precisa entender ainda é que a decisão de levar uma vida à base do crime é uma decisão que muitas pessoas tomam. Me impressiona como muita gente não consegue entender isso. Tem gente, meus amigos, e não é pouca gente que quer conseguir dinheiro, quer conseguir sexo, quer conseguir objetos e não se importa de matar, de violentar, de fazer o que tiver que fazer pra isso. E não há nada que o Estado possa fazer pra mudar essa decisão da pessoa. Não há nada que nenhuma lei fofinha aprovada por um parlamentar de esquerda possa fazer. Isso é a realidade em todos os países do mundo. A única coisa que o Estado pode fazer pra salvaguardar a sociedade é manter essas pessoas presas. E você, Beraldo, as propostas que foram acatadas pelo relator, propostas, inclusive do senador Sérgio Moro, a aprovação e a projeção dessa apreciação por parte dos deputados. Você também tem essa impressão de que não houve talvez, entre aspas, coragem dos parlamentares de aprovarem sem esses dispositivos e isso acaba suavizando um pouco a proposta, mas de certa maneira faz com que ela perca a efetividade? É, o problema do Brasil é essa falta de firmeza, de dureza pra defender aquilo que é certo. A política, ela pressupõe negociação, é verdade, você tem que sempre ceder, o olhar que prevalece nem sempre é aquele olhar que nós temos, que a gente julga que seja o melhor, mas é o olhar do entendimento dos representantes do povo. E aí, entre os representantes do povo, há senadores como, por exemplo, o senador Cid Gomes. E a gente precisa lembrar que anos antes de votar a favor da saidinha, contra o projeto que diminui as saidinhas, que foi votado ontem no Senado, ele ocupou as manchetes dos jornais ao pegar uma retroescavadeira e avançar sobre policiais que protestavam por melhores salários no Ceará, estado que ele governou e elegeu o sucessor. Como é que alguém, governador de estado, que já foi comandante em chefe daquelas forças policiais ali, teve autoridade e responsabilidade de gerir a polícia civil, a polícia militar do seu estado, pega uma retroescavadeira e avança sobre pessoas? A reação dos policiais deram dois tiros no senador que não correu risco de vida depois de baleado, foi prontamente socorrido e, enfim, se recuperou de forma plena, mas está aí, é o senador que avança, que agride a polícia e defende a saidinha. A nossa sorte é que só dois desses ontem votaram, certamente outros foram covardes e se ausentaram da votação. E agora teremos na Câmara um outro processo, ao invés de 81, 15 e 13 deputados. E a gente pode ver o que aconteceu na CPI do MST, onde uma bancada defendia as invasões de terra, não defendia puramente a questão ideológica, social, a questão da necessidade de reforma agrária e tal. Não, defendia a invasão de terra, o comportamento completamente ilegal e imoral de membros de um movimento que tem na sua estratégia o não cumprimento da lei. Como é que você pode ter uma base parlamentar que se sente à vontade para defender esse tipo de comportamento? Então, não podemos esperar nada diferente nessa discussão das saídinhas. Agora, pela pressão popular, pelo papel que cada um de nós tem de as redes sociais cobrar o voto dos deputados, eu tenho uma convicção de que esse projeto será aprovado. Mas, é verdade, um passo muito pequeno dentro do universo de alterações e modificações que a gente precisa ver na lei penal para efetivamente resgatar a moralidade do cumprimento de pena no Brasil.